Olá, que bom que você chegou até aqui. Você também acredita que nós precisamos construir um futuro livre de gaiolas para todos os seres? Nós da Alianima, Organização de Proteção Animal e Ambiental, temos certeza disso. E trabalhamos todos os dias para melhorar a qualidade de vida dos animais explorados pela indústria alimentícia. Porcos, galinhas, frangos, peixes, bois e vacas são animais que, em sua maioria, nascem e morrem em sistemas de produção. Visando a lucratividade, esses animais são muitas vezes submetidos pelos produtores a práticas que não consideram seu bem-estar, como confinamentos cruéis que condenam suas vidas ao sofrimento e privação constantes. Além disso, a atividade pecuária está intimamente ligada à degradação do meio ambiente, ao aquecimento global e ao aparecimento de epidemias e até pandemias. E é por tudo isso que na Alianima nós trabalhamos para que Empresas assumam compromissos públicos de bem-estar animal e cumpram os prazos estabelecidos. Projetos de lei obtêm melhorias e evitem retrocessos no tratamento concedido aos animais de produção. Conteúdos originais cheguem até a sociedade para promover a conscientização, reflexão e diálogo sobre os impactos dos nossos hábitos de consumo na vida dos animais. Com o intuito de expandir esse trabalho e identificar aliadas, aliados e aliades Brasil afora, nós estamos lançando nosso primeiro financiamento coletivo, O Futuro é Livre de Gaiolas. O objetivo dessa campanha é arrecadar fundos para os materiais audiovisuais da Alianima no próximo ano, recurso indispensável para continuarmos dando visibilidade aos animais. Se você se identifica com essa causa e com o nosso trabalho, doe e receba na sua casa recompensas que te farão passear por aí, carregando essa mensagem tão potente em prol de um mundo mais justo para os animais. Contamos com a sua colaboração. Obrigada!